E o setor energético do país vai ser tema de uma reunião amanhã aqui em Brasília. Hoje o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, voltou a garantir a redução da conta de luz anunciada no ano passado pela presidenta Dilma Rousseff. Ainda segundo ele, não há risco de racionamento de energia no país. Nós estamos com equilíbrio estrutural na oferta de energia no Brasil. Equilíbrio estrutural significa que nós temos geração e que nós temos transmissão. E que, portanto, não tem, realmente não tem nenhuma hipótese de racionamento no horizonte que nós trabalhamos. A redução que nós vamos ter na tarifa vai ocorrer e vai ser daquela ordem de 20%. O que existe é que o nosso sistema é hidrotérmico e, ocasionalmente, você gera mais térmica ou menos. Quer dizer, o sistema é planejado, é um sistema hidrotérmico que, quando tem menos água, você gera termoelétrica. Então, tudo isso já é considerado no preço desse sistema. Então, na verdade, o que nós estamos falando é que a redução de 20% é uma redução estrutural. Que o Brasil, a partir do momento que ocorreu o vencimento das concessões, efetivamente, e com a redução de encargos devido ao aporte que a União está fazendo para essa redução da energia, isso vai ocorrer estruturalmente para sempre.